Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu consagro a minha voz a Ti, Senhor, que onde ela estiver chegando, que não seja a minha, mas a Tua voz, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu quero começar essa oração, Senhor, em Teu nome, Senhor, Te pedindo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que sejam amarrados, amarrados, acorrentados e lançados de volta para o abismo, todos os espíritos, meu Pai, perturbadores do Teu povo, Senhor, que eles sejam amarrados, acorrentados e lançados de volta para o abismo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, todos os espíritos das trevas, Senhor, que estão perturbando o Rio Grande do Sul, que estão perturbando o Brasil, Senhor, que estão perturbando o Teu povo, sejam amarrados, acorrentados e lançados de volta para o abismo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, e em nome do Senhor Jesus, que o anjo da cura esteja passando, Senhor, que aonde estiver uma pessoa com uma dor, que ela seja curada e o Teu nome seja glorificado. Meu Deus e meu Pai, e em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu Te peço que aqueles que ainda não recebeu a promessa do Espírito Santo, que o Senhor fez, meu Pai, lá em Atos 1, 8, Senhor, que Ele venha receber nesse momento, que Ele possa Te glorificar na língua celestial, em espírito e em verdade. Oh, meu Deus e em nome do Senhor Jesus, que onde essa pessoa for, meu Pai, que ela seja uma testemunha do Senhor, meu Pai. Oh, meu Deus e em nome do Senhor Jesus, satisfaça os anseios do coração dela, Senhor. Nesse exato momento, ela está Te buscando, Senhor, ela está Te pedindo. Então, Senhor, que seja feita a vontade dela, a Tua vontade na vida dela, Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, e em nome do Senhor Jesus, meu Pai, essa pessoa que tem problema, Senhor, de dormir, que essa noite ela venha ter uma noite de sono tranquila, um sono revigorador, e que ela possa acordar amanhã para um novo dia, cheia de alegria, cheia de esperança, Senhor. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, essa pessoa que teve vários problemas no dia de hoje, Senhor, que o Senhor possa dar força, dê coragem para que ela possa continuar. Meu Deus e meu Pai, e em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, tenha misericórdia do Brasil, tenha misericórdia do povo brasileiro, Senhor, aplaca a Tua fúria sobre nós, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia do povo gaúcho, Senhor, dê força e dê coragem para que eles possam continuar, Senhor. Abençoa aqueles que ajudaram, aqueles que estão ajudando e aqueles que ainda vão ajudar, Senhor. Oh, meu Deus, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, e eu já te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, diga graças a Deus, graças a Deus. Amém.